Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br, classificados de automóveis, é Complicar. Honda versus Volkswagen. Nesse comparativo a gente vai colocar o já bastante conhecido Volkswagen Taos frente a um concorrente que acabou de chegar, o Honda ZRV. Os dois modelos são conhecidos no mercado como SUVs, mas aqui no canal nós chamamos eles de crossovers. E eles ficam ali naquela categoria de médios, para a linha dos compactos, entre os compactos e os médios. Aqui nós temos modelos que tem uma entrega parecida, quando o assunto é espaço interno, nível de equipamentos e até mesmo algumas funções dos carros, mas com receitas bem diferentes. quando a gente fala de motorização ou até mesmo de alguns recursos. E nesse vídeo nós vamos entender todos os detalhes. Só para a gente entender a linha de produtos. Na Volkswagen a gente tem o T-Cross, que é considerado o SUV crossover compacto. Aí a gente tem o Taos, que está nessa categoria de médio, e a Tiguan, que também está no médio. Porém, o Taos é um pouco menor e a Tiguan é um pouco maior. A mesma coisa acontece aqui no ZRV, porque a gente tem o HR-V, que é considerado compacto. Aí o ZRV e o CR-V, os dois são médios. Porém, o ZRV é um pouquinho mais compacto e o CR-V é maior. Mas esses dois aqui estão nessa categoria que é muito disputada, com modelos como, por exemplo, o Jeep Compass e até mesmo o Corolla Cross. A estratégia de versões também muda nas marcas. O Volkswagen Taos é oferecido na versão Comfortline e nessa versão Highline. E a versão Highline tem opcionais, como, por exemplo, o teto solar, que não é sério no carro. Já o carro da Honda é oferecido numa versão única, que é a Touring, sem opcionais. A única coisa que o cliente vai escolher aqui é a cor da carroceria. Falando de semelhanças, os dois modelos têm um porte bastante parecido. Também suspensões totalmente independentes, McPherson dianteira e Multilink independente na traseira. Contam com freio a disco nas quatro rodas e ambos os modelos trazem sistemas de assistência à condução. Só que as semelhanças vão parando por aí. Powertrain nós temos configurações bem diferentes. Mas antes da gente abordar isso, olha aí, para o pessoal do sindicato da manta acústica, o carro da Honda está aí dentro das normas. Já o carro da Volkswagen não oferece a manta acústica. Falando da configuração de Powertrain, a Honda tem aqui uma receita tradicional. Motor 2.0, aspirado, sistema de injeção indireto, duplo comando variável, acionado por corrente. Junto com esse motor aqui, um câmbio CVT continuamente variável, que simula sete marchas. Já no carro da Volkswagen, muda tudo. É um motor quatro cilindros, só que aqui é 1,4 litro, turbo de injeção direta, duplo comando variável, acionado por correia dentada. E aqui nós temos um câmbio automático de seis marchas. Só por aqui, a gente já vê que são diferenças expressivas, porque a gente já imagina que o carro da Volkswagen vai ter um torque maior, enquanto que o carro da Honda talvez tenha maior suavidade na condução. E tem mais diferenças. O carro da Volkswagen, apesar de ser motor turbo, é um turbo flex. Esse motor é produzido no Brasil, exportado para a Argentina, aonde o Taos é montado. E ele aqui também tem aquele sistema start-stop, que desliga o motor momentaneamente em paradas rápidas. Aliás, a bateria aqui é aquela do tipo EFB, indicada justamente para esse processo de partidas mais frequentes por conta do start-stop. Já o carro da Honda, ele é mexicano. Esse motor aqui é somente a gasolina, uma vez que o carro é importado do México. E aqui nós não temos o sistema de start-stop. Mas o que realmente interessa para o consumidor são os números de performance, ou o quanto esses carros vão entregar. Se a gente olha para a questão de potência, o carro da Honda é mais potente. São 161 cavalos no carro da Honda, contra 150 cavalos no carro da Volkswagen. Aliás, a Honda, quando lançou os RV, fez questão de dizer que a relação peso-potência do carro dela estava na média e até mesmo entre os melhores do segmento. Só que o grande lance aqui é o torque máximo, porque o carro da Volkswagen tem 250 Nm de torque, inclusive dá o nome ao motor, 250 TSI, que equivale a 25,5 kgfm de torque e isso já a partir de 1500 rotações por minuto. Já o carro da Honda, por ser um motor aspirado, o torque máximo é de apenas 19,1 kgfm, e esse torque máximo só é obtido a 4.200 rotações por minuto. E como a gente já sabe de muito tempo, o torque é muito mais importante na aceleração e retomada de velocidade do que necessariamente a potência máxima. Só por aí a gente pode esperar uma aceleração de 0 a 100 melhor no Tals, mas a gente vai conferir isso. Consumo também é outro dado importante, e muita gente fala, ah, motor puramente a gasolina consegue ser mais eficiente do que um motor flex. Mas olha a curiosidade aqui, esses números que eu vou falar para vocês é o número oficial do Inmetro para os dois carros, e claro, já que o carro da Honda é somente a gasolina, vamos levar em consideração somente o combustível gasolina. O ZRV na cidade, média de 10,2 km por litro, e na estrada 12,1 km por litro. De forma muito surpreendente, o carro da Volkswagen com gasolina tem média na cidade melhor, de 11,1 km por litro, e 13,1 km por litro na estrada. Então, pelo Inmetro, o carro da Volkswagen é mais eficiente, ainda que o da Honda tenha câmbio CVT. Mas a gente vai medir tudo isso? Iluminação pode parecer que os dois carros são iguais, porque tem em frente totalmente full LED, e nenhum dos dois oferece faróis auxiliares aí na parte de baixo do para-choque. Mas tem diferenças. O carro da Honda, além de tudo ser em LED, você tem aí o farol baixo, e o farol alto, que acende o projetor central, e também a luz de pisca totalmente iluminada em LED. Só que quando a gente vem no carro da Volkswagen, a gente também tem tudo em LED, só que olha só, aí você tem o sistema de projetor no farol baixo. Quando você usa o farol alto, tanto o projetor quanto o outro projetor na parte interna se acendem, e a luz de pisca também é em LED. Só que no carro da Volkswagen, você tem o sistema IQ Light. Esse farol é inteligente, então quando você dá a partida no carro, usando a câmera ali no para-brisa, ele já faz um ajuste de altura do facho do farol, e ele consegue modular o canhão para os lados, de modo a melhorar a iluminação, e ele tem padrões de iluminação diferentes de acordo com a velocidade. Se você está em baixa velocidade, ele abaixa os canhões e abre. Se você está na estrada, ele levanta e concentra mais os canhões. São vários modos de visão. Só por aí, a gente pode esperar uma iluminação melhor no carro da Volkswagen. Nas manobras de baixa velocidade, os dois modelos contam com quatro sensores ultrassônicos aqui na parte dianteira. Só que o carro da Volkswagen leva vantagem. Por quê? Ele tem um assistente de frenagem e manobra. Você está manobrando o carro, o sensor está acusando sonoramente, mas você não está percebendo que está chegando muito perto do obstáculo. O carro automaticamente aplica uma frenagem com o objetivo de tentar evitar ou mitigar uma colisão em baixa velocidade. Esse recurso não está presente no carro da Honda. Tem mais um detalhe. Se você perceber na lateral do carro, existe um sensor ultrassônico adicional. Não só na frente, mas também na parte de trás. Esse carro aqui tem aquele sistema Park Assist, que ajuda você a colocar o carro na vaga. Tanto de rua, quanto de shopping. Virando o volante automaticamente para você. Você só precisa acelerar e frear e mudar de ré para drive e drive para ré. Assistentes à condução. Os dois modelos contam com esses assistentes para uso, tanto na cidade, quanto em rodovia. Porém, com tecnologias diferentes. No carro da Honda, toda assistência à condução está baseada na câmera, ali no para-brisa. Há exemplos de outros modelos da Honda que também funcionam assim. Com essa câmera você tem alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. O sistema de aviso de saída de faixa com centralização. E também o controle de cruzeiro adaptativo. Mesmo sem ter o radar, esta é uma função presente aqui no Honda ZRV. Volkswagen Taos, a gente já conhece de outras épocas. Ele continua tendo um radar frontal atrás do símbolo da Volkswagen. Que tem a função de alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. E também a função do controle de cruzeiro adaptativo. Porém, a câmera ali do para-brisa, que antes só fazia a utilização para o IQ Lite do farol, também agora funciona para assistentes à condução. Então o carro ganhou o aviso de saída de faixa com a correção automática no volante e também a centralização na faixa. O Travel Assist, esse recurso que tem agora no Volkswagen Taos 2024, a gente também vê presente no Jetta GLI e até mesmo na Volkswagen Tiguan. Agora, a pergunta é, será que esses assistentes funcionam exatamente da mesma forma? É isso que a gente vai testar e mostrar para vocês. Os dois carros contam com chave presencial. E eles possuem funções diferentes aqui nas chaves. Vamos começar pelo carro da Honda. O carro está trancado, basta você se aproximar, colocou a mão na maçaneta, ele já faz o destrancamento. E ele tem a função, que quando você se afasta do carro, basta você ir para longe do veículo, ele faz o trancamento automático, mesmo sem você apertar nenhum botão. Só que vocês estão vendo? O vidro do carro, mesmo você apertando aqui e segurando, ele não faz o fechamento. Por quê? Como o carro só tem simples toque nos vidros dianteiros, ele não tem a função de abertura ou fechamento dos vidros pela chave de telecomando. No ZRV você tem um recurso de partida remota. Aperta aqui o botão para trancar, aperta o botão hold e segura. O que ele faz? Dá a partida sozinha no carro. Acabou de acionar. Com isso o ar-condicionado já é ligado lá dentro e começa a climatizar o interior do veículo. E aí quando você entrar no carro, ele já vai estar climatizado. Agora um detalhe. Mesmo com o motor ligado, se a chave não estiver próxima do carro, a porta continua trancada e mesmo que alguém eventualmente quebre o vidro do carro, não vai conseguir tirar o carro da posição par, que ele fica travado. Se você esqueceu o carro ligado com a partida remota, também não tem problema. Depois de algum tempo, ele se desliga automaticamente. E se você mudou de ideia, não quer mais sair e ele está ligado, apertou aqui o botão e segurou, ele faz o desligamento e o carro continua trancado. Aqui no carro da Volkswagen, a chave presencial tem a função, por exemplo, de trancamento e você também consegue rebater os espelhos e fechar os vidros e também o teto solar. Se você precisar, apertou aqui para destrancar, ele vai destrancar a porta, vai abrir os espelhos. Mas se você quiser abrir os vidros, aí você tem que apertar e segurar e ficar segurando o botão, porque se você parar, ele para a abertura dos vidros. Então você aperta e segura para os vidros abrirem até o final. Nessa situação, você consegue ventilar o carro mesmo antes de entrar no veículo. Você também tem algumas funções aqui diretamente na maçaneta. Com a chave presencial próxima, apertou o botão, ele tranca o carro e rebate os espelhos. Mas dá para fechar o vidro? Dá. Só que você tem que iniciar um novo ciclo. Aperta aqui para destrancar, vai abrir os espelhos. No momento que você apertar o botão, você segura ele. Vai fechar o vidro. Mas só que se você soltar o botão, o vidro vai parar na metade. Aí, ou você inicia um novo ciclo de abrir e fechar, ou você pode usar aqui a chave telecomando, apertando para trancar e segurando, para concluir aí o fechamento dos vidros. E com o carro trancado, a chave próxima, você apertou aqui o botão, ele vai fazer a abertura. Mesmo que você aperte o botão e segure, ele não vai fazer a abertura dos vidros. Só a extensão dos espelhos e o destrancamento do carro. No Honda ZR-V, o teto solar vem de série aqui na versão Touring. O cliente não paga mais por isso. Mas esse é aquele teto solar convencional, pequeno só na parte dianteira do veículo. Já no Volkswagen Taos, o teto solar é panorâmico. Ele abre a parte dianteira, mas você tem vidro até a parte traseira. Entretanto, ele é um opcional. O cliente precisa pagar a parte pelo teto panorâmico. Roda e pneu, diferenças bem grandes. Os dois carros rodam em liga leve e diamantada em dois tons. Mas a medida muda e muda bastante. No carro da Honda, roda aro 17 polegadas, com um pneu largura 215, perfil 60. No carro da Volkswagen, agora na linha 2024, é uma roda aro 19 polegadas. Com um pneu 235 de largura, perfil 45. Então, o que a gente tira aqui de informação? Se a gente for falar de conforto e até mesmo maior segurança na hora de passar em buraco, para não cortar ou fazer bolha no pneu, a solução da Honda vai ser muito melhor. Até porque na hora de substituir esse pneu, é mais barato. Só que aqui você perde estabilidade no carro, né? O pneu é mais alto, na hora que você vai fazer a curva, dobra mais. Já no carro da Volkswagen, você tem aí, obviamente, uma roda mais bonita, um pneu que vai te garantir mais estabilidade. Mas se você encarar buraco com isso aqui, aí a chance de rasgar ou até mesmo fazer bolha no pneu aumenta. E como o perfil é relativamente baixo, pode até mesmo danificar a roda. Os dois modelos têm esse papel de crossover. Só que a gente nota uma certa diferença na altura dos carros. O carro da Volkswagen, ele tem uma altura maior aqui na frente. Inclusive, o carro da Honda tem ali um detalhezinho, que deve ser uma espécie de defletor de ar, que pode raspar com um pouco mais de frequência nas lombadas. Mas isso a gente vai ter que testar na prática. O que a gente está vendo aqui, é que tanto a parte de baixo, o carro da Volkswagen é mais alto, como também, aqui na parte de cima, o capô também é mais alto. O carro da Honda é sempre mais baixo. Aqui atrás, do ponto de vista técnico, os carros são bem parecidos. Claro que existe a diferença de design, mas a iluminação é 100% em LED nos dois modelos. Tudo é LED. Lanterna, freio, pisca e ré. E também, os dois carros contam com quatro sensores de estacionamento, mais câmera de ré. Só que quando a gente estiver dirigindo, vocês vão perceber que um deles tem diferenças nos modos de visão na tela da central multimídia. Outro detalhezinho estético. No carro da Volkswagen, aqui, você tem aqui o cinza fosco, né? Que acompanha o contorno da roda e toda a parte de baixo do carro. No carro da Honda, é um pouco mais sofisticado. Você tem aqui o detalhe em preto brilhante, que acompanha o arco da roda e também a parte de baixo do veículo. Aí é uma questão muito pessoal, porque o preto brilhante é mais bonito, mas o fosco da Volkswagen acaba durando muito mais com o tempo e está menos sujeito a risco. Com os porta-malas abertos, a gente vê soluções diferentes. No carro da Volkswagen, você tem o tampão tradicional preso aqui na tampa do porta-malas. Inclusive, ele dobra. Tem uma parte que fica reta e quando você abre a tampa, uma parte dobra. No carro da Honda, não tem tampão. Isso aqui é bem diferente do que o brasileiro está acostumado. Então, é uma cobertura muito leve. É só um tecido que tem aqui e ele é dobrável. Olha só. Você faz assim, quando você não quer usar, trava ele e consegue guardar em qualquer lugar. Na hora que você vai utilizar, só abrir. A parte reta fica para o fundo e aí você consegue proteger aqui a área do porta-malas somente da vista de outras pessoas. Claro, não dá para colocar nada aqui em cima. Porta-malas. É indiscutível o tamanho diferente dos dois carros. Aqui na Honda, é informado com 389 litros VDA. Quando a gente olha no carro da Volkswagen, são 498 litros. Quase 100 litros a mais. Claro que aqui tem muito mais espaço. Mas vamos falar dos recursos. O carro da Honda, ali do lado direito, tem uma tomadinha de 12 volts e a iluminação em LED está dos dois lados do porta-malas. O porta-malas também tem esses pontos de ancoragem aqui embaixo, lá na frente. Se você comprar aquela redinha organizadora, você consegue colocá-la aqui e as coisas não ficam rolando. O carro da Volkswagen. Também temos a tomada 12 volts do lado esquerdo. E aí nós temos aqui do lado direito a iluminação do tipo incandescente. Só um lado é iluminado. Os pontinhos de ancoragem para a rede organizadora também estão presentes. Só que o carro da Volkswagen tem este gancho aqui adicional para você pendurar coisas, tipo sacolinhas de supermercado e elas não ficarem rolando. E tem também isso aqui. Que quando você abaixa a trava e empurra, você tem comunicação com a parte interna do carro. Na prática, isso foi inventado na Europa para as pessoas que jogam golfe ou usam skis para transportar de forma mais fácil. Aqui no Brasil, só vai servir para você ou colocar um objeto mais longo ou até mesmo ter comunicação direta com o porta-malas. E a solução do step. Ambos os carros utilizam aquele step fininho que quando você aplica altera a dirigibilidade do carro. Não é uma boa solução aí para o Brasil. Mas olha só. No carro da Volkswagen até que é bastante fácil você acessar o step. Só levantar aqui e já tem acesso. Porém, o piso do porta-malas está aqui no limite do step. Se você tiver que guardar o pneu original do carro aqui, você vai conseguir. Só que ele vai ficar mais alto e vai acabar desnivelando aí o porta-malas, né? Então esse piso vai acabar subindo. No carro da Honda, é um pouquinho mais chato. Você também levanta aqui para ter acesso à parte de baixo. Você tem as ferramentas. Só que aqui é um isopor. E é meio chato para você levantar esse isopor e acessar o step. Mesma coisa, quando você colocar o pneu original aqui, ele vai subir, vai levantar todo o conjunto e vai desnivelar também o porta-malas. Só que na hora de você voltar o isopor, você tem que meio que brigar com o isopor para encaixar ele na posição. Os dois carros não têm uma boa solução, mas no da Volkswagen é um pouquinho mais fácil. E com os bancos da segunda fileira rebatidos? No carro da Volkswagen, a gente vai continuar tendo mais espaço, porém, vai formar um degrau entre o piso do porta-malas e o banco. Tem mais um outro detalhe. Olha só, o tampão aqui, por ele ser rígido, você vai ter que acomodar de alguma forma aí dentro do carro ou deixar na sua casa. Quando você vem no carro da Honda, é menos espaço? Sim. Mas ele vai formar quase que uma área completamente plana entre o piso do porta-malas e o banco. Qual a vantagem disso? Se você tiver que deslizar coisas mais pesadas, vai ficar muito mais fácil acomodar aqui dentro. E como aqui não existe o tampão, é só uma cobertura dobrável, é bem mais fácil guardar ela. Então, nesse ponto do banco rebatido, o carro da Honda leva vantagem. Uma solução aqui no carro da Volkswagen para você levar o tampão junto, mas é meio que uma gambiarra, é você tirar o tampão, virar ele de ponta cabeça e colocar ele nessa posição aqui. Ele vai conseguir entrar na largura ali nas duas pontas e vai ficar quase que preso aqui na parte de trás. Mas é bom lembrar que esse tampão não é muito rígido, então ele é relativamente flexível. Se você colocar coisas pesadas sobre o tampão, você vai poder danificar ele. Mas se for em volumes bem leves, para você não ter que deixar o tampão em casa e ficar com aquela história de usar o carro sem o tampão, dá para fazer isso. Posição do motorista no Honda ZR-V. O banco tem todos os ajustes elétricos, para frente e para trás, inclinação do encosto e até mesmo inclinação do assento. Não tem lombar e nem posição de memória. Cinto de segurança tem ajuste de altura e o volante, tanto a profundidade quanto a altura. Assim você consegue achar uma posição confortável para dirigir. Volkswagen Tauce na posição do motorista. O banco tem todos os ajustes elétricos, incluindo inclinação do assento. Também o ajuste lombar elétrico. Só não temos memória da posição do banco. Cinto de segurança tem ajuste de altura e o volante você consegue ajustar também em profundidade e em altura. Em relação ao Honda ZR-V, a gente percebe aqui o ajuste lombar adicional, que não tem lá no carro da Honda, e também a posição de dirigir aqui, que é mais elevada. O acabamento, parte superior da porta, material emborrachado, a parte clara, cor acolchoado, e aí plástico duro, aqui na parte de cima e também na parte de baixo. Nos botões dos vidros, simples toque somente nos vidros dianteiros. Controle elétrico dos espelhos, porém sem a função de rebatimento. Vindo aqui para dentro, também temos aqui cor acolchoado, material emborrachado aqui na parte superior do painel, e aqui embaixo nós temos plástico duro. Desse lado aqui, só o botãozinho para ligar e desligar o programa de estabilidade eletrônico. Aí tem esse porta-objeto, muita gente vai perguntar, para que serve? Você pode colocar aqui um controle remoto de garagem, ou até mesmo a chave do carro. Só que tem um problema, isso aqui não é emborrachado, essas coisas aqui, à medida que o carro vai andando, acaba fazendo barulho. O acabamento no Volkswagen Taos, essa parte superior aqui é emborrachada, esse material parece uma microfibra também acolchoada, e onde você apoia o braço, você tem aqui o couro acolchoado. O resto é o tradicional plástico duro. Os botões têm simples toque para abertura e fechamento nas quatro posições, controle dos espelhos, incluindo a função para desembaçar e também fazer o rebatimento dos espelhos laterais. Quando a gente vem aqui para dentro, a gente vê aquela mesma microfibra da porta em um pedacinho bem pequeno do painel. Esta parte aqui que é um plástico com acabamento mais brilhante, porém, o plástico duro está aqui tanto na parte superior quanto na parte inferior. E aqui do lado, a única coisa que a gente tem é o controle do farol. Quando o assunto é acabamento, o carro da Honda dá a sensação de ser melhor acabado, principalmente no que diz respeito à construção, quando comparado ao Volkswagen Taos. A Honda ZR-V tem 2,65m no entre-eixos. Deixei os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá, e do meu joelho ao encosto do banco, quase que um palmo aberto. Então a distância aqui é boa. Movimentação de pés é boa também. Quase que eu consigo colocar aqui um pé atrás do outro. O encosto é bem inclinado. Então você senta aqui em uma posição relaxada. Mas tem um problema, por quê? Se você apoiar os pés no chão, as pernas não encostam completamente aqui no banco. Então a gente poderia ter um chão um pouquinho mais fundo. Entretanto, a gente tem um assoalho traseiro aqui quase que totalmente plano. Então quem vai aqui na quinta posição não tem aquele calombo tão alto. Falando de acabamento e recursos, aqui a porta parece igual a lá da frente, porém essa parte superior aqui não é emborrachada como acontece na parte dianteira. Só essa parte clara que é o couro acolchoado. Aí você ainda tem alça de segurança aqui no teto, e essa luzinha aqui que acaba servindo como leitura. Nós não temos o encosto do braço aqui que você pode rebater e apoiar o braço. Também não temos saída de ar-condicionado nessa parte central. O que você tem aqui é esse porta-objetos que você pode usar, por exemplo, para um smartphone. E eventualmente colocar um cabo aqui de carregamento. São duas portas USB do tipo C. Mas a Honda destaca que existe a saída do ar-condicionado ali para os pés. Mas num dia quente isso não faz muito sentido, né? Seria melhor se fosse aqui no console. Volkswagen Taos no banco traseiro. O modelo tem 2,68 m no entre-eixos. Espaço para pernas. Do meu joelho ao encosto do banco, praticamente um palmo aberto. Movimentação de pés, muito boa. Dá para colocar até mesmo um pé aqui atrás do outro. E quando você senta, as pernas encostam aqui na base do banco, o que garante um bom conforto. Recursos. Descansa-braço, escamodeável com porta-latas. Saída de ar-condicionado para o banco traseiro na parte central e também saída de ar sob os bancos. Duas portas USB do tipo C para carregamentos positivos. Existe esse porta-objetos, mas ele é muito pequeno. Quase não cabe nada aqui. Você ainda encontra. Alça de segurança no teto. Ganchinho para pendurar cabide. E luz de leitura em LED. E como esse carro tem o teto panorâmico, que vem até a parte de trás, quem vem aqui atrás também desfruta da visão superior. As coisas que não são tão legais. Quem senta na quinta posição vai encontrar esse ressalto aqui no piso. Obrigando a pessoa ou a sentar com os pés de lado ou aqui em cima desse ressalto que não é muito confortável. E o acabamento de porta é diferente da porta dianteira. Aí é quase tudo plástico duro. Você só tem um couro acolchoado onde você apoia o braço. Comparando com o Honda ZR-V, o espaço aqui, a posição que você senta no Taos é melhor do que no carro da Honda. Isso para os passageiros do lado. Quem vai no centro já vai sofrer um pouco mais com esse calombo. E também é nítida a qualidade de acabamento do carro da Honda melhor em relação ao Volkswagen Taos também para quem vai no banco traseiro. Entre os bancos dianteiros no Honda ZR-V. Tem esse descansa-braço com couro acolchoado. Não dá para ajustar a altura nem distância. Apertou. Tem um porta-objetos aqui na parte de baixo. Aí na extensão. O brake hold. Freio de mão com acionamento elétrico. Controle de descida. E o modo econômico de condução. Aqui na parte de baixo tem essa prateleira. Útil para você, por exemplo, colocar aqui um smartphone. E dos dois lados você tem uma porta USB do tipo C para carregamento dispositivo. Tanto do passageiro quanto do motorista. A frente da alavanca de câmbio. Porta-copos. E isso aqui é um carregador de celular para indução. Com uso bem fácil. Porque se você não quiser usar, você pode apertar esse botão e desligar. Apertou o botão e comandou para ligar. Você também tem aqui uma porta USB do tipo A. Controle do ar-condicionado, que é rotativo. O botão é mais fácil de ser utilizado. Digital e automático de dupla zona. No Volkswagen Taus, entre os bancos dianteiros, você tem esse descansa-braço, que você pode puxar ele para frente e ajustar ele em alturas diferentes, deixando mais confortável. Levantando, você tem um porta-objetos na parte de baixo. Dois porta-copos e mais esse pequeno compartimento aqui. Só que aqui não é emborrachado. Dependendo do que você colocar aqui moeda e outras coisas metálicas, vai fazer barulho com o carro andando. O freio de estacionamento, tem aqui o botãozinho para o comando elétrico. Você tem também o botão para dar partida no motor. Isso aqui é um carregador de celular por indução, porém controlado pela tela da central multimídia. Não é tão intuitivo ou fácil. Ali na frente, duas portas USB do tipo C para carregamento dispositivos, mais a tomadinha tradicional de 12 volts. O ar-condicionado, digital e automático de dupla zona com um painel touch para controle. E a diferença aqui, bancos com aquecimento em três níveis, tanto para o motorista quanto para o passageiro. No Volkswagen Taos, você também tem esta rede muito prática para colocar vários tipos de objetos, até mesmo um smartphone. E quando você abre o porta-luva, isso aqui é o controle da saída do ar. Então, se o ar-condicionado estiver ligado, essa parte aqui vai ficar aclimatizada. Outro detalhe, o banco do passageiro conta com ajuste manual de altura. Comparando com o Honda ZR-V, lá você tem um console bem mais organizado que no Volkswagen Taos e também mais portas de carregamento. Porém, o Volkswagen Taos oferece o descansa-braço ajustável, essa redinha adicional e o porta-luvas climatizado que o carro da Honda não tem. Central multimídia do Honda ZR-V. Primeira coisa a destacar é que ela tem alguns botões físicos, como o botão para o acesso home, o botão para voltar, o volume e a mudança de faixa. A verdade é que o botão físico facilita as coisas quando o carro está em movimento. Quando você tem uma tela totalmente touchscreen, você está andando por uma rua desnivelada, você vai fazer alguma mudança, alguma coisa, é mais difícil. O botão físico o acesso é muito mais fácil e principalmente ajuda as pessoas de mais idade que às vezes têm dificuldade com tecnologia. Então, isso é um ponto bom ao meu ver. Bom, na tela principal aqui da central multimídia, vamos começar a falar dos menus adicionais que você tem, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, aqui, você tem um menu rápido para fonte de áudio, apertou aqui a tecla voltar, olha como é fácil. Aí você tem aqui um outro menu, caso tenha um dispositivo conectado no USB. Aqui você tem um menu em relação à função de conectividade. Aqui você tem um relógio, olha que legal. Você tem um relógio aqui que você pode configurar como proteção de tela e você consegue até mesmo mudar os fundos de tela, né? Tem alguns aqui pré-definidos que você pode salvar. Isso aí acaba ajudando, né? Para quem quer ter o relógio aqui na tela de uma forma diferente, você tem essa opção. Aí, aqui embaixo, o primeiro menu que eu acho muito legal é esse aqui, porque o carro já está integrado com o computador de bordo, né? A central multimídia está integrada ao carro. Então, você tem aqui informação da viagem atual, informação do trip A, inclusive o trip A corrente e os acumulados. Então, aqui você consegue ver, olha, uma média mais de estrada, média mais de estrada e aqui com consumos de média de cidade. E o trip B também, o atual e os acumulados. Isso ajuda e ajuda bastante você ter essa integração. Aqui você tem um menu para configurar diretamente a tela da central multimídia. Isso é legal, porque você não tem que ficar entrando em menu, submenu, para você conseguir mexer na tela. Você vem aqui, acessa o menu, controla o brilho. Ah, eu quero desligar a tela. Pronto, você deixa tudo funcionando com a tela desligada. Tem gente que não gosta do brilho da tela à noite. Quer voltar com a central multimídia? Tecla Home ou qualquer tecla aqui, ele volta. Então, você tem esse menu de acesso direto que eu acho muito interessante. Aí, você vai ter aqui embaixo um menu para acessar, por exemplo, o FM, né? No caso, a fonte vigente que você escolheu. E esses três aqui, celular, áudio, bluetooth e conectar, são relacionados às funções de conectividade com o smartphone. Já vou dar uma dica aqui para vocês importante. Essa central, no caso de CarPlay, ela vai fazer a integração com e sem fio. Android Auto só com fio. Não tem Android Auto sem fio, né? É uma falha aí que Honda precisa rever essa questão. Aí, você tem os menus grandões aqui, né? Você pode ver que você tem duas páginas dos menus grandões. Aqui, você tem uma função com todos os aplicativos, inclusive. Aplicativos, eu traduziria para atalhos, né? Atalhos das funções. Então, você pode, eventualmente, esconder alguns atalhos que você não queira que apareçam. Você vem aqui e seleciona o atalho e você consegue tirar ele. Conexão com o smartphone é a mesma coisa que está aqui embaixo, né? Então, quer dizer, é um menu dedicado. O menu do computador de bordo é o mesmo aqui do computador de bordo. FM, áudio, bluetooth e AM. E aí, você tem alguns menus diferentes. Então, esse configurações gerais aqui está relacionado à central multimídia. Então, você tem aqui configurações de sistema. São várias opções que você tem para configurar aqui na tela do multimídia. Ah, quero voltar. Essa tecla voltar é muito boa, porque fica fácil de você não se perder. Conexão com o smartphone. Conexões, no caso aqui, o Wi-Fi. Basicamente, é para você poder fazer algumas integrações aí que o carro tem. Mostrar. Aqui, você tem uma configuração mais detalhada da tela, né? Então, se você quer mexer no brilho, no contraste, no nível de preto, você consegue fazer exatamente aqui nessa parte. Tem aqui configuração de som. Então, já vai uma crítica, porque aqui só tem grave, médio e agudo, né? Se isso aqui é uma linha de programação, daria fácil para você ter cinco bandas, seis bandas, sete bandas. Eu não entendo porque o pessoal insiste nessa história só de ter grave, médio e agudo. Não é aí uma solução mais legal. O fader e o balance, para você distribuir o som no carro. E a compensação de volume, né? Que é aquela função que, quando você está andando com o carro, à medida que vai subindo a velocidade, ele vai aumentando o volume para compensar o ruído externo. A maioria dos carros tem isso, não tem nada de muito diferente aqui. Câmera, que você pode, por exemplo, também instruir, se você quer, a instrução ali fixa, a instrução dinâmica da faixa de câmera. E também configurações aqui do Lane Watch. Bom, outro menu que você tem aqui no carro, configurações do veículo. Aí você vai configurar coisas relacionadas ao carro, não à central. Aqui, para você memorizar a pressão dos pneus, assistência ao motorista. Mais uma vez, integração do computador de bordo. Só que aqui, olha que legal, ajustar mostrador de temperatura externa. Então, se a temperatura externa não está batendo com a temperatura real, você pode vir aqui e colocar menos 3, menos 2, menos 1, mais 1, mais 2, mais 3, que às vezes existe uma divergência entre o que mostra e realmente o que está acontecendo. Você pode fazer esse ajuste. Isso é legal, é raríssimo encontrar isso nos carros. E aqui você tem mais configurações aí do sistema do carro, da parte de instrumentos. Keyless, né? O sistema de chave presencial. Então, você pode configurar ali o travamento das portas, o acesso, o localizar o carro, o alerta do acesso do Keyless, ou seja, você pode fazer várias personalizações. Iluminação também, aqui o tempo que você quer, aquela luz de acompanhamento, sensibilidade do farol quando escurece. Você pode configurar tudo isso por aqui. Também, no caso aqui, portas e janelas, a automatização desses serviços de chave presencial. Então, o que a gente consegue ver aqui nessa central? Ela é bem organizada, tem menus rápidos, não tem mapa de GPS embarcado. Eu acho isso uma falha. O Android alto só com fio é outra falha, deveria ser sem fio. Mas o ponto mais importante dessa central é a usabilidade. Então, pessoas que têm, às vezes, dificuldade com tecnologia, não vão se sentir tão perdido em conseguir mexer ou operar essa central. Mas aqui a gente vê, basicamente, aquelas funções principais. Não tem nada de muito diferente. Qualidade de som, coisa que bastante gente pergunta pra gente no YouTube. Então, vamos lá. No caso, esse carro aqui... Eu achei a qualidade de som desse carro bastante irregular. Não tem nada de muito diferente. A gente tá aqui com o grave com maior atuação, o agudo também com maior atuação, e mesmo assim, quando a gente levanta o volume... Você não sente aquele grave consistente. Eu sinto que aqui sobra bastante médio, né? Então, se você não faz a compensação, fica até um pouco chato de escutar. Então, eu não vi nada de especial nessa qualidade de som. Eu, particularmente, acho que poderia ser melhor. Central multimídia do Volkswagen Taos é o VW Play. Tem vários vídeos no canal explicando muitas coisas da central. Então, vamos resumir. Primeiro detalhe, não tem botões físicos. É tudo touchscreen, o que, se você tiver que ajustar com o carro em movimento, pode ser um pouquinho complicado. Mas tem gente que gosta dessa tecnologia mais moderna com tudo touchscreen. Então, lado esquerdo, aqui nós temos, por exemplo, um atalho pro volume, só que se você, por acaso, mudar o dedo na posição da barra, ele continua atuando, o que acaba sendo legal. Menu para as funções dos aplicativos que vão embarcados na central, menu de áudio, e também temos ali o menu de telefone. Aqui em cima, nós temos uma tecla Home, né? Para você voltar aqui na Home da central. Lado direito, aí você tem funções como ativar e desativar o sensor de estacionamento do carro. Você tem esse daqui, que é a função do Parque Assist, para você acionar, você vai ter as informações no painel à frente do motorista. Tem esse outro botão aqui, que não é um botão, né? Uma função, que desliga o Start-Stop do motor, né? Aquela parada rápida do motor quando você está no trânsito. Então, se você quiser ativar, você usa essa função. Este menu, dedicado para as funções do ar-condicionado. Então, além de poder controlar o ar-condicionado pela multimídia, você também consegue controlar o ar-condicionado pelos botões que tem aqui, à frente da alavanca de câmbio. São duas opções. Menu da engrenagemzinha, para você configurar várias coisas. Então, o primeiro menu é relacionado aqui à tela da central multimídia, onde você consegue mexer no brilho. Ah, quero dirigir o carro à noite sem o brilho da tela. Só apertar aqui, desliga a informação do brilho da tela. A multimídia continua ligada. Aqui, para você controlar, grave, médio e agudo, uma falha, poderia ter muito mais bandas aí, só tem três bandas de ajuste. Menu para você conectar dispositivos, então, Wi-Fi e dispositivos. É importante aqui o Wi-Fi, por quê? Para usar os aplicativos embarcados aqui nessa central multimídia, você tem que pegar o seu smartphone, rotear a internet pelo Wi-Fi do telefone e vir aqui e conectar a central no seu telefone para você fazer o melhor uso desses aplicativos embarcados. Você também tem aqui o perfil, que você pode criar aí o perfil do usuário. Inclusive, também tem ali o modo manobrista, que essa central aqui, pelo modo manobrista, você vai lá, bloqueia, o manobrista não consegue mexer no carro. Menu de sistemas, esse aqui totalmente relacionado às funções da central multimídia, inclusive um botão de redefinir sistema, quando essa central começa a apresentar alguns trafamentos, sempre importante dar essa redefinida de sistemas. Tem vídeo no canal explicando como isso funciona. Aqui, você tem funções do carro integradas na central multimídia. Controle de estabilidade, configurações de luzes, espelhos limpadores, painel de instrumentos, então por aqui você consegue fazer alguns ajustes do painel de instrumentos do carro. Sistemas de assistência à condução, também eles estão aqui na tela da central multimídia. Trancamento do carro, você pode configurar via a tela da central multimídia. Estacionamento em manobras, uma coisa interessante, é que esse carro tem aqui o sistema de frenagem em manobra, também já explicamos isso no canal algumas vezes. E até mesmo a parte de climatização do ar-condicionado, aqui você tem uns menus adicionais. Parte de mídia, para você poder fazer ali o ajuste do áudio, ou usar o Bluetooth como função. Um menu dedicado para os aplicativos que estão instalados, então por exemplo, se você quer fazer a desinstalação de um aplicativo, é por aqui que você vai fazer. Inclusive limpar o cache do aplicativo e outras coisas mais. E aqui notificações se tiver alguma coisa de errado. Bom, explicado aí as duas funções principais, aí nós temos essa tela, onde você consegue selecionar rapidamente o que você quer utilizar. Na segunda tela, temos aqui o computador de bordo integrado à tela da central multimídia, então você tem aqui desde a partida, desde o último abastecimento, e aqui longo prazo. Isso aqui é legal, porque você consegue ter umas informações em uma tela muito maior, fica mais fácil, mais legível. Aqui estados do veículo, anomalias, inclusive estamos precisando de abastecer aqui o carro, a autonomia está baixa, configuração de pressão dos pneus, os modos de condução, você configura pela central multimídia, então são três modos, mais o individual, que você consegue configurar como você quer o carro. Se você quiser fazer algumas configurações de layout do Active Info Display, você faz também pela tela da central multimídia. E aqui, informações de off-road, acho que a Volkswagen forçou um pouco a amizade aí, mas o que você tem aqui é o ângulo da roda, à medida que você vira o volante, ele coloca ali quantos graus o volante está virado, você tem aqui a temperatura do motor, indicação de combustível, e também a temperatura do óleo, além da altitude, então são marcadores adicionais que o carro tem. Rodou mais uma vez, aí você cai aqui nos aplicativos, que uma das coisas legais é que agora tem joguinhos, tem o Waze embarcado. Qual é a vantagem do Waze embarcado? Se você está na central multimídia usando o Waze, você não está usando o Waze no seu smartphone, então o celular, além de gastar menos bateria, fica disponível para outras coisas, então mesmo com a internet roteada para a central multimídia, você não precisa ficar com a tela do celular no Waze, você deixa o Waze na central multimídia, ele funciona melhor assim do que até mesmo quando você está usando Android Auto ou Apple CarPlay, então ele tem um processamento próprio do Waze na central, responde melhor, eu particularmente acho uma solução muito legal, mas não tem também mapa de GPS embarcado aqui nessa central. Se a gente for falar de qualidade de som nessa central, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, o carro até que tem um grave interessante, a parte de médios ok, mas falta agudo, na minha opinião poderia ter mais agudo aqui nessa central multimídia, e também poderia ter um equalizador de mais bandas, mas afinal de contas não é um sistema de som assinado, e uma outra coisa é que quando você aumenta muito o volume, a própria central controla para não ficar distorcendo, então ela tem uma espécie de limitação automática do volume, para evitar distorção. Quer saber mais? Dá uma olhada nos nossos outros vídeos no canal sobre o VW Play. Esguicho de água no para-brisa, todo carro tem isso, mas aqui é um pouco diferente, geralmente nos carros você tem os esguichos, que ou ficam aqui sobre o capô, ou numa região escondida aqui, mas eles projetam água no para-brisa. O carro da Honda é uma solução bem mais legal, se a gente levantar aqui, você vai ver que tem esguicho aqui, daí temos esguichos, esguichos também nessa posição e um outro que fica escondido aqui embaixo. Então ele pulveriza a água imediatamente antes da palheta, e isso acaba ajudando bastante na eficiência, e diminuindo aquela redução visual que você tem, quando tem bastante água no para-brisa. Vamos ver funcionando? Olha só como é que ele funciona bem, vou jogar água aqui, ele pulveriza a água, de forma que ela quase nem aparece para o motorista, está vendo? E ele faz isso só quando o para-brisa está indo, ele não pulveriza a água na volta, então não atrapalha a visão, economiza a água e limpa melhor o para-brisa. Grande diferencial do Honda ZR-V, é o fato dele ser um veículo conectado, então ele já vem com uma linha telefônica embarcada, onde você consegue controlar várias coisas do veículo, a partir de um aplicativo que você instala no smartphone. Então você consegue saber ali quanto combustível tem no carro, qual é a autonomia, trancar e destrancar portas, e uma coisa muito legal que você pode fazer, por exemplo, num dia quente como hoje, é vir aqui, ligar o motor, escolher a temperatura, confirmar, aqui no caso você tem até a codificação, que você pode colocar uma senha, e aí o que ele vai fazer? Ele vai dar a partida no carro remotamente, e já vai acionar o ar-condicionado. Pessoal, a chave do carro está aqui na minha mão, não estou usando ela, deu a partida e o ar-condicionado já está ligado lá dentro, o carro vai ficar ligado por 10 minutos assim. Então esse é um recurso muito legal, mas vamos conhecer mais detalhes aqui do My Honda Connect? Tem muita coisa legal que você consegue fazer com esse aplicativo, por exemplo, a gente está aqui dentro do ZRV, olha só, ele sabe que o motor e o ar-condicionado do carro está ligado, e mesmo com o carro ligado, eu posso, por exemplo, fazer uma inspeção no veículo, então ele está se comunicando com a nuvem, a nuvem se comunica com o carro pela linha telefônica embarcada, checa todo o status do veículo, aí depois ela vai mandar essa informação para o smartphone, então não é o meu celular que está se comunicando diretamente com o carro, ele usa todo esse processo de comunicação, por isso que ele leva um pouquinho de tempo. O carro está ligado, isso não vai interferir no processo de checagem, eu tenho aqui o combustível, autonomia, status do motor ligado, quilometragem, olha lá no painel, certinha a quilometragem, está vendo? Mesmo número da quilometragem, está certinho aqui com o aplicativo, detalhe, a porta do motorista aqui pessoal, aberta ou destravada, a minha porta realmente ela está destrancada, eu estou aqui dentro do carro, mas a porta está destrancada, aí janelas estão fechadas, luzes ok, pressão dos pneus boas, e tudo ok com o veículo, além dessa inspeção, eu posso, por exemplo, com o carro desligado aí no caso e trancado, eu posso acionar a buzina para localizar o carro, piscar os faróis, e tem algumas coisas bem inteligentes, imagine que você empresta o carro para alguém, e você quer saber quando essa pessoa saiu de um determinado lugar, ou quando ela chegou em outro lugar, você pode criar aqui cercas digitais, então quando você clica aqui em mais, ele pede para inserir o endereço, pede para você colocar o raio, que você quer, por exemplo, a indicação, vou deixar ali 4 quilômetros, então o que ele fez? ele aumentou para 4 quilômetros, e aí eu posso dizer se eu quero o alerta ao entrar ou o alerta ao sair, muito útil quando você empresta o carro para pessoas que você quer saber, geralmente o paradeiro delas, você também tem a possibilidade de achar o veículo, o alerta de velocidade também é muito bom, porque se o carro passar de uma determinada velocidade, você pode programar o alerta, e você vai ser avisado aqui pelo aplicativo que o carro passou daquela velocidade, mas uma coisa que eu acho extremamente interessante aqui, é esse menu aqui de viagens, então nele, você tem um histórico da viagem, quando você vem aqui no detalhado, ele mostra da onde o carro saiu até onde o carro foi, te dá a distância percorrida, o tempo total, a velocidade máxima, e a velocidade média, então até serve, para se você tomar uma multa, você saber se naquele dia você realmente estava correndo ou não, porque você vai ter este relatório das viagens aqui, diretamente no aplicativo, então o que a gente consegue dizer, aqui desse aplicativo do My Honda Connect, é que ele é extremamente útil para pessoas que têm família, e outras pessoas usam o carro, isso faz uma tremenda diferença para a tranquilidade do dono do veículo. Esse carro aqui possui o assistente de frenagem e manobra, só que você tem que ver se ele está ativo aqui via tela da central multimídia, no caso já ativamos, então o que ele faz? O objetivo é evitar ou mitigar pequenas colisões e manobra, eu tenho um cone ali atrás do carro, eu só vou soltar o carro em direção ao cone, vou tirar o pé aqui do freio, não vou fazer mais nada, vou deixar o carro em direção ao cone, olha lá. Bom, pois bem, aqui no caso ele não derrubou o cone, o objetivo desse sistema é, caso o motorista não perceba a aproximação de um obstáculo, ele vai frear, com o objetivo de mitigar ou evitar, se ele conseguir evitar, melhor, mas de toda forma a frenagem já vai fazer a mitigação, e com isso a pancada vai ser muito menor do que o sistema não existir, então assim ele acaba ajudando bastante em todas as situações. Levando em consideração apenas a nossa apresentação estática aqui dos dois modelos, não sobra muita dúvida, o carro da Volkswagen leva vantagem sobre o carro da Honda, não é uma vitória assim absoluta e incontestável, existem pontos onde o carro da Honda acaba sendo melhor, mas se a gente pegar todos os itens, até esse momento o carro da Volkswagen ganhou o comparativo. Mas não esqueça de ver a segunda parte desse comparativo, que nós vamos fazer aí a parte de condução dos dois veículos, testes de consumo, aceleração, também vamos colocar aí preço de seguro, preço de revisão, entre outras coisas. Portanto, esse vídeo terá duas partes, essa primeira parte e mais uma outra, com todas essas informações adicionais. Comprecar é ideal para quem quer vender, Comprecar é ideal para quem quer comprar, se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar, acesse comprecar.com.br Comprecar